Música Lembrando aí galera, antes de começar o vídeo aí, que atualizou o Minecraft, então se você ainda não atualizou e você gosta de Minecraft, pode tá atualizando aí, vai tá na descrição aí o link se você não conseguir pela Play Store, a maioria das atualizações eu vou tá trazendo aqui no canal, então bora lá pro vídeo que hoje tá muito fera mesmo, então E aí galera, estou aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, então já vai se inscrevendo se você não é inscrito, cara, você mesmo, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve por favor pra gente chegar na meta de 500 inscritos, eu sei que tá longe, mas a gente vai conseguir chegar, então se inscreve e hoje galera, como vocês viram aí pelo título, a gente vai tá na nossa série Survival aqui, o incrível mundo de Lucas E vamos fazer uma casa de Finn Jet Spinner, sim galera, a gente vai fazer uma casa aqui pra gente colocar todas as nossas tranqueiras aqui da série dentro dela, então vai ser bem fera mesmo, então pra esse vídeo eu conto com o like de vocês, eu peço a vocês aí que esse vídeo aqui pegue 11 likes, é uma meta facinha pra vocês, porque vocês estão dando muito apoio, então bora logo pro vídeo Olha, já tá esquentando aqui os vidros, porque a gente vai tá fazendo uma casa super fera e eu vou tá explicando pra vocês como eu consegui tudo isso de lã e também atualizou o Minecraft aí e se você ainda não baixou, vai tá aí na descrição o link, veio vários novos blocos aí envolvidos com o Nether, beleza? Então aqui estão o porquê de eu ter tanta lã assim Galera, eu peguei muito lápis lazuli e eu fiz tudo isso em off, eu peguei muito lápis lazuli, pintei todas essas ovelhas que eu tinha pegado em um outro episódio aí e tingi elas e agora eu tenho muita lã mesmo E agora dá pra fazer a nossa casa finjet spinner, que eu acho que vai ficar bem maneira mesmo, beleza? Então bora logo fazer a nossa casa, eu só vou comer aqui, pode ser um bife cru mesmo, só pra gente ter força pra gente fazer a casa, beleza? Então vamos pegar o vidro que tá passando ali e bora lá Olha, vamos aqui dentro Pegar o vidro aqui É claro que vai precisar de mais, né galera? Mas por enquanto eu vou usar só esses daqui, então vamos lá Bom galera, eu já fiz aqui a estrutura da nossa casa que vai ser um fidget spinner Se vocês não conhecem o que é um fidget spinner, é um negócio que tá bombando muito aí Muitas pessoas tem aí, então eu resolvi tá fazendo uma casa em forma de finjet spinner aí E eu espero que vocês curtam, beleza? Então bora tá fazendo aqui, ele vai ser azul mesmo Bora terminar aqui Olha, eu acho que aqui vai ter uma porta, beleza? Aqui vai ter outra porta E eu não sei como é que eu vou tá acessando aqui, ó Esses cômodos daqui É claro que eu precisava de uma tesoura, né? Mas eu vou fazer aqui na mão mesmo Então bora fazer Bom galera, vamos continuar aqui na estrutura da casa Eu vou melhorar ela aí em off Mas a maioria das coisas dela eu vou tá fazendo aqui no vídeo, beleza? Então, olha, vamos tá fazendo aqui E eu acho que eu vou tá fazendo um slab também pra ficar bem da hora Pra o rolamento aí do spinner, beleza? Então, vamos quebrar a terra aqui Beleza, galera? Mas eu vou precisar de mais, não, mais lã aí pra gente Porque se não, a gente não vai conseguir tá terminando nossa casa E a gente tem que terminar, né galera? Porque isso aqui vai ficar muito fera mesmo Então vamos só abrir caminho aqui Beleza E não vai dar mesmo Vai ter que pegar mais lã Por aí, beleza? Então eu vou cortar mais lã ali Das ovelhas E quando eu tiver mais lã Eu volto, beleza galera? Então bora lá E galera, enquanto eu pego aqui A lã das ovelhas Eu queria pedir pra vocês Sugestões aí do que eu posso tá fazendo nessa série E sugestões de vídeos também Porque é muito importante Eu quero saber que game que vocês gostam aí E que eu posso tá fazendo no canal, beleza? Então vamos pegar aqui A lã das ovelhas Por aqui Vamos terminar aqui Pelo menos essa parte de cima aqui E já vai ficar da hora já Já vai dar pra saber Como que vai ficar essa casa Olha galera Ó, ficou assim a nossa casa A gente precisa de mais lã ainda Então Vamos dormir aqui Porque já ficou de noite mesmo Eu sei que tá demorando Pra fazer a nossa casa Mas é porque a gente tá no sobrevivência E no sobrevivência é mais difícil Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir Beleza? Então Vamos dormir aqui Pra quando a gente acordar A gente ficar De boa Beleza galera? Então a gente precisa Agora de mais lã Então vamos esperar Que as ovelhas Crescer O pelo das ovelhas Olha Já cresceu uma aqui Então Eu acho que já vai dar Hein galera Ó, vamos lá Beleza Coletamos aqui Eu acho que é o que a gente vai precisar Certinho aqui Pra aqui E Aqui também galera Beleza? Vamos ver se tá faltando alguma coisa Falta uma Falta só uma galera Então Eu acho que vai dar E quando eu terminar Eu volto pra vocês Beleza? Terminamos aqui O esqueleto do nosso spinner Da nossa casa Onde a gente vai guardar Todas os As tranqueiras aí Os nossos itens As ferramentas Tudo aí E deixem aí nos comentários Dicas do que eu posso tá fazendo Aqui nessa série Igual eu falei pra vocês E agora eu vou tá mostrando Essa casa pra vocês galera Eu demorei muito pra conseguir Aquela lã Pra conseguir mais vidro Mas Tá aí A nossa Casa spinner Eu vou fazer um pouco de suspense aqui Mas 3 2 1 Tá aqui A nossa casa spinner Ficou bem da hora mesmo Na minha opinião Então Galera Esse vídeo aqui merece muito like Então se você ainda não deixou seu like Deixe aí Por favor Você sabe o quanto É importante E Você que é youtuber aí Você sabe o quanto é difícil Então se você ainda não é inscrito Se inscreva Por favor E Novas séries vão tá saindo aí no canal Se vocês Deixarem muito like Em todos os vídeos Beleza galera? Então Valeu por todos que assistiram esse vídeo Hoje a gente fez uma coisa bem fera aqui E se vocês quiserem Que a gente decore essa casa aqui Tem que Esse vídeo aqui Pegar muito like E você deixar aí nos comentários Beleza? Então Valeu por tudo mesmo Fiquem com Deus Um abraço Em todos vocês E Falou Galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto